Quando você paga seus impostos em dia, a Prefeitura cuida da inclusão social de quem mais precisa. Seu dinheiro é investido em programas como o Jovem Cidadão, que oferece estágio remunerado a estudantes na Prefeitura, para que não abandonem os estudos e conquistem o primeiro emprego. E tem o programa de incentivo à inclusão social frentes da cidadania que garante qualificação profissional. Tô feliz com essa oportunidade. Hoje eu sei entender o lado do outro. Tô realizando o meu sonho. Quando você paga seus impostos... A Prefeitura cuida da gente. Araraquara, cidade solidária e participativa. Araraquara, cidade solidária e participativa.